Música Bom dia Leste e Nordeste e Minasso, Wilson! Eu sou legal, na hora do almoço Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, da mesa da comunhão Tá chegando aqui o BG pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste E o nosso balanço geral, e você sabe que a partir de agora Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, aquele show de informação Notícia atualizada, trem E tem entretenimento também Claro, com a pegada do BG E a assinatura de credibilidade da pioneira TV Leste Eu e você somos parte desse Timasso da informação, campeão de audiência Vem, 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 vem Balanço Geral, com o Licomedes Felício Tamo junto, não me abandone, vem comigo Quinta-feira, 3 de novembro, quase véspera de Natal Tô falando, 3 de novembro de 2022 E o BG... Começa de novo pra mim aí, David Volta, David, eu não fiz o negócio Quinta-feira, 3 de novembro E o BG já está no ar com imagens ao vivácio da nossa câmera Instalada no prédio da TV Leste Ei, gente Apresentador sofre quando não faz o exercício É, Lamonia, cadê meu papel? O rato rua e a roupa do rei de Roma O destaque aí é a região do bairro Vila Rica Gente, tá chovendo onde é que você mora aí? Manda foto pra nós Choveu lá onde você mora, Lamonia? Nossa, seu Deus Choveu lá na sua casa, Jarão? Na sua casa, não Lá perto, em cima Porque na sua casa não chove, não É tudo coberto aí É, olha lá Olha, tá chovendo em Valadar Graças a Deus E a ventania lá fora, Lamonia 22 quilômetros de vento 23 graus de temperatura O valadarense Tá todo mundo de jaqueta jeans pra rua fora Humidade relativa do ar Entre 83 e 97% Agora sim, deixa eu começar Nesta edição você vai ver Vem comigo Casal é preso por furtar cosméticos E polícia militar recupera produtos em Coronel Fabriciano Rodovias mineiras estão liberadas Após manifestações em vários pontos do estado A gente vai repercutir aqui na nossa área de cobertura, né? Morador de Manhã Sul morre após veículo capotar em Ribanceira Hoje de manhã, nós vamos falar disso aqui E as notícias não param por aí Tem esporte no BG Senhoras e senhores Já temos o campeão brasileiro Sabe quem foi, Lamonia? Da Corinthians Tem um tempão que nós não sabemos que o Palmeiras era campeão, gente Entrega a taça logo O América ganhou na rodada também, né? O América ganhou, o Corinthians ganhou do Flamengo Daqui a pouco tem esporte barra futebol Tem entretenimento Tem a sua participação no WhatsApp Eu amo a sua participação Hoje você pode mandar foto do tempinho aí, né? Da chuva O que você tá almoçando É, pode mandar 991 11 14 43 Obrigado a você Que nos assiste pela fanpage da TV Leste no Facebook E a você que nos segue no Instagram No arroba TV Leste OF E no arroba eu mesmo Nicometo Felício Vem comigo que tem informação no ar Como sempre o balaio tá cheio aqui, ó E no arroba eu mesmo